A ministra dos combatentes, Josefina Ampello, apelou aos mutuários do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional a cumprirem com as suas obrigações no que diz respeito ao reembolso dos montantes recebidos para financiar projetos de geração de renda. A ministra fez este apelo nos encontros que manteve com os combatentes da luta de libertação nacional, da defesa da soberania e da democracia nos distritos de Meconta e Monapo e na cidade de Nampula, onde trabalhou recentemente. A governante pediu para que os beneficiários reembolsem os valores recebidos, pois esta é a filosofia que norteia o funcionamento do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, cujo objetivo é financiar iniciativas de outros combatentes. Salientar que a ministra dos combatentes, Josefina Ampello, foi dada a missão de revitalizar o Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, um projeto criado em 2014 para financiar iniciativas de geração de rendimentos para os desmobilizados da RENAM.